Seguinte, estou aqui com mais um vídeo de porquê. Porquê é esse nome? Porquê? Que eu quis. Que é um quadro onde vocês me mandam perguntas com porquê. E eu respondo usando porquê. Bem confuso esse, né? A primeira pergunta foi mandada lá no Instagram. Se você quiser me seguir lá, me segue, lindo, bonito, RedCoffee. Tá lá. Porquê que eu não faço uma chapinha? Está rindo. Porque eu não quero deixar o meu cabelo ficar grande. Não faz sentido, né? Não! É porque você tem cabelo liso, por isso que você não entendeu. Porque quem tem cabelo ruim, sabe que tem que deixar o cabelo muito grande pra você fazer chapinha. Senão a mulher vai queimar a sua pinha, tá ligado? Imagina se eu tivesse que deixar o meu cabelo grande, essa bosta. Eu ia ficar sem gravar vídeo por um mês, ou dois. Porque até crescer o cabelo, ia demorar isso. Então, sem Facecam, por dois meses, com o meu cabelo gigante. Porquê que meus vídeos estão saindo com pouca frequência? Velho, eu posto três vídeos por dia. Um 11 horas, outro às duas horas e outro às cinco horas da tarde. Pouca frequência? Quem que posta aí 80 vídeos que eu não sei? Pior que tem gente que posta uns oito por dia, né? Tudo louco. Porquê que eu não faço alguma coisa na minha sala? Porque a casa não é minha. Todo mundo insiste em falar que a casa é minha, que eu comprei, que é uma mansão, que o Edu é rico, mas não. A casa é alugada, não é minha. Se liga. Essa aqui é a minha sala. É gigante, né? Então eu pensei melhor. Já que não é uma casa que é minha, não vale a pena amobiliar. Até com eco. Oi? Oi? Mas eu pensei bem. Pra amobiliar essa aqui, ia ser uma fortuna. Ia sofá, televisão, cadeira, a porra toda. Aí eu pensei melhor. Não vale a pena amobiliar, porque eu vou ter que sair depois da casa. Aí vai ter amobiliar tudo à toa. Então eu deixei ela assim. Por que que você faz poucos vídeos no canal 2? Porque eu não consigo administrar os dois. Porque eu não consigo administrar o tempo dos dois canais. Simplesmente eu não consigo postar nesse canal aqui e postar no outro. Pra quem não sabe, eu tenho o canal 2 que se chama Educoff. E ele tá, eu acho que há um ano parado. Tem quase um milhão de inscritos. Seria muito legal se todo mundo se inscrevesse lá pra eu pegar a placa de um milhão. Mas não é só por isso. Eu tô pensando, seriamente, em transferir os Daily Vlog pra lá. Porque eu não tô conseguindo gravar o Daily Vlog pra esse canal aqui. Então, querendo ou não, se eu passar o Daily Vlog pra lá, vai ser uma obrigação minha. Uma mesa de vida, uma coisa a ser conquistada, uma coisa... Dani, se eu vou passar o Daily Vlog pro outro canal, aí eu vou conseguir postar pelo menos... Eu prometo, ó. Eu tô prometendo aqui agora pra vocês. Então, menos três vídeos por semana vai ter naquele canal. De Daily Vlog, promessa feita. Dá pra promessa concluir mais rápido? Você podia ir lá e se inscrever. É o primeiro link da descrição. Por que você não faz uma playlist com as dez músicas que você mais escuta? Porque eu não tenho só dez músicas que eu escuto. Eu sou uma pessoa muito eclética. Eu escuto de tudo. Aí, às vezes, eu tô escutando uma música muito. Aí, depois, eu pulo pra outra. Aí, eu enjoo e pulo pra outra. Nisso, eu tenho 449 bilhões de músicas que eu adoro. Se for pra escolher uma música minha, se eu escuto toda hora, qual seria, Matheus? Nossa. Vem aqui, vem aqui, falar. Nossa, eu vou falar mesmo, tá? Fala, vou falar. Pode falar? Posso que você mais escuta? A música eu mais escuto. Pega o CD do ano de React e eu coloco inteiro. Coloca, ele escuta tudo. Não, eu tô falando sério, né? É, eu sei o dia inteiro do ano de React. Pronto. Eles vão achar que eu sou do direct owner. Mas você não é? Como que fala isso? Sei believer, né? Direct owner. Não sou mais direct owner. Eu fui com o Zion, saiu, não sou. Por que a Manic? Porque eu sou uma pessoa muito viciada em filmes. Num dia comum, eu estava no cinema, que é onde eu mais ia. Porque aqui na cidade que eu moro, não tem nada além de cinema. Então, todo filme que saía, eu tinha que juntar minhas moedinhas e conseguir ir pro cinema assistir o filme. Se fosse um filme que eu gostava muito, eu pedia dinheiro pra minha mãe, chorava, esperneava, mas que eu assistia, eu ia. Então, foi aí que eu decidi criar o Améric. Que de trás pra frente, viria cinema. Muito, muito, muito criativo, né? Por que sua mãe escolheu o nome Eduardo pra você? Porque ela assistia Crepúsculo, aí ela via Eduardes, aí ela... Mentira! Mentira! Eu vou perguntar pra ela. Alô? Ô, mãe. Oi? Por que que você colocou o meu nome de Eduardo? Quê? Por que que você colocou o meu nome de Eduardo? Porque na época eu achava lindo, maravilhoso. Hã? E o Eduardo é Fernando. Só por causa disso? Só. Porque você nasceu muito lindo. Mereci o nome de Eduardo. Porque, afinal, podia colocar Pedro, João e tal. Você nasceu tão lindo, porque... Ai, Eduardo é Fernando. Por que que eu invés de um Hyundai, você não escolheu um carro mais de luxo? Eu tô cansado de falar isso. Eu vou falar mais uma vez só. Eu não sou rico. Um carro de luxo é um absurdo. Não dá. Por que que as pessoas gordas como o nosso demoram pra emagrecer? Porque o corpo humano é assim. E não é só as pessoas gordas que demoram pra emagrecer, não. A pessoa magra também demora pra emagrecer. Opa. A pessoa magra também demora pra engordar. Ela vai engordando, ó. Há anos, há anos. Aí daqui a pouco tá gordo, não tem como mais emagrecer. O Matheus é um exemplo disso. Tem uma foto aqui do Matheus, que é das antigas. Cara, calma aí, hein? Esse daqui é o meu amigo Matheus, aquele que acabou de aparecer aqui do lado. Ele era magrinho, bonito, charmoso. Convenhamos que ele ainda tá magro. Mas vem aqui, Matheus. Mostra a barriguinha pra nós. Não, vamos mostrar. Matheus. Vem aqui, vem aqui. Não, vem aqui. Olha isso aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não, Matheus. Pro vídeo. Pro vídeo, Matheus. Pro vídeo. Quer ver a barriga, né, galera? Aqui, ó. Ele vai... Não, não, não. Vem do ladinho. Tá aqui, galera, ó. Não. Vem do ladinho. Mostra. Ele não quer mostrar, tá vendo? Eu não sou fitness, eu confesso. Tenho bastante comida aqui. Aqui, galera, minha barriga. De lá, depois do fraco. De lá, depois do fraco. Aqui. Eu vou tirar uma foto, eu prometo. Eu vou postar no Twitter. Por que você mora com esses retardados ao invés de morar sozinho? Eu já... Eu tô cansando já de falar isso. Por quê? Pô, vou falar devagar agora. Por que eu não sou rico? Quando você mora com seus amigos, você divide a conta. Você divide tudo. Porque eles moram junto com a gente. Então tem que dividir certinho. E isso é muito mais lucrativo do que morar sozinho. Mas se eu pudesse, eu morava sozinho, sim. Porque é ruim morar com os outros. Por que você não viaja internacionalmente? Porque eu não tenho visto. Eu não tenho visto americano, não tenho visto de português. Eu não tenho visto de nada. Eu tirei meu passaporte há pouquinho tempo atrás. E eu pretendo visitar Orlando, que é a Disney. Que é o lugar do sonho de qualquer criança. E como o meu sonho de criança não foi concretizado enquanto eu era criança, eu vou concretizar ele enquanto eu sou adulto. Porque se eu deixar pra concretizar enquanto eu estiver velho, não vai ter graça. Por que você resolveu ter um cachorro tão capetesco como o Husky Siberiano? Porque o Husky é bonitinho, é fofinho. Mas eu gosto dele. E ele faz um regaço na minha casa. Olha ele. Tá vendo ele? Gente, vem morder. Vem morder. Nossa, tá vendo um mijo. Ele bebeu água patente com mijo. Ai, não quero mais. Agora, por exemplo, ele aprendeu a abrir a porta colocando as patinhas na maçaneta. E ele faz um regaço.